Que é isso, que é isso, esse filme? E a ponte ela é rachando em sunga. Esta é a ponte, que é a ponte. E a ponte ela é rachando em cima, de cima de um prazo. Ela é rachando em cima. E a ponte ela está na ponte. Timo! Vai lá, você deve ter a ver se leste. Timo!